Música E foi aqui que no dia 30 de setembro de 2011 nos conhecemos que numa simples sexta-feira, da qual eu não faço o costume de sair, resolvi sair com duas amigas e acabei encontrando o grande amor da minha vida. Música E a noite parecia estar sem graça, parecia ser só mais uma sexta-feira qualquer. E aí no meio da noite eu observei ela de longe e falei, nossa, que sorriso bonito, é uma pessoa que chamou a atenção. Música Música Foi super engraçado porque eu não costumo dançar, não sei dançar. E o Jovan me chamou para dançar, perguntou meu nome e eu, não, não, não sei dançar. E ele, não, eu tinha que ensinar a dançar. Mas um minuto de dança a gente já teve que parar porque eu falei, nossa, você não sabe dançar mesmo. Música Eu não danço nada, eu realmente não danço nada. Música Música No outro dia, a gente passou já o dia trocando mensagem, a semana trocando mensagem. Foi uma coisa muito fora do comum, assim, por isso que eu digo que foi amor da primeira vista. Acredito em quem quiser. Música Com o passar do tempo, acho que com um ano e meio, mais ou menos, de namoro, o Jovan me pediu em casamento. Foi um pedido inusitado, né, a gente foi saltar de paraquedas. Saltamos de paraquedas, levei um amigo, um amigo com a faixa para ficar, o Gabriel, ficou com a faixa esperando. Só que na hora que eu saltei, eu fui o primeiro a sair do avião, já passei, e ela ficou lá. E eu caí no céu, desesperado, e na hora que o paraquedas abriu, que eu consegui acalmar um pouquinho, o cara vira e fala, ó, você vai ter que descer mais rápido, porque você tem que chegar lá antes dela para pedir em casamento. E eu cheguei lá embaixo, na hora de fazer o pedido de casamento, eu estava passando mal. Nervoso, mas foi super, super bom. Foi super engraçado. Música Na hora que eu estava descendo do paraquedas, o meu instrutor me disse, Olha, tá vendo ali aquela marcação ali no chão? A gente vai pousar lá. Consegue ler o que está escrito? Aí eu, Geisa, casa comigo? Eu, sim! De lado alto, assim, eu gritava, sim, sim. E ele lá embaixo, com a aliança, foi tudo muito lindo, muito emocionante. Música Música E o Givan é assim, ele é criativo, ele é bem-humorado, ele é inteligente, ele é esforçado, trabalhador. Ele é tudo de bom que alguém pode ter. O Givan tem todas as qualidades que eu procuro em um homem. Não procuro mais, porque eu acabei de encontrar o homem da minha vida, o pai dos meus filhos e tudo demais na minha vida. Música Assim, o que me conquistou na Geisa foi a primeira coisa, o sorriso. O sorriso dela é muito bonito. Ela me completa de uma forma que eu nunca imaginei que pudesse ocorrer. Ela tem um amor incondicional, passional. Ninguém poderia me dar um amor como uma mulher, como uma esposa, dessa forma. Música Ela é uma pessoa, assim, que não foi à toa que eu escolhi para passar o resto da vida e formar uma família. Música Olá, pessoal. Primeiramente, gostaríamos muito de agradecer a presença de todos vocês aqui nessa noite importantíssima de nossas vidas. Gostaríamos muito de agradecer aos nossos pais, à nossa base, à nossa família, à toda a nossa estrutura. Em especial, assim, eu gostaria de falar à família da Geisa, à minha família, que se hoje estamos aqui, que hoje estamos celebrando essa união, é graças a vocês que nos ensinaram, que nos apoiaram. Seremos eternamente gratos a vocês e eu gostaria também de fazer um agradecimento especial aos nossos amigos também. Quem está aqui hoje é porque conviveu com a gente, é porque, de alguma forma, é muito especial para a gente. Música Então aproveite a festa, muito obrigado e um beijo no coração. Música 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 Música